Bom, continuamos a conversar sobre as parcelas não integrantes do salário de contribuição. Inciso 7 do nosso parágrafo 9 do artigo 214 do regulamento diz que não integra o salário de contribuição ajuda de custo em parcela única recebida exclusivamente em decorrência da mudança de local de trabalho do empregado na forma do artigo 470 da CLT. O artigo 470 nos diz que as despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. Então quando se trata de ajuda de custo eu preciso investigar. Número 1, o pagamento foi em parcela única e se deve à transferência, mudança no local de trabalho do empregado, ele não vai ser tributado esse valor da ajuda de custo, ok? Agora, se o trabalhador ele está trabalhando mais longe, ele está provisoriamente em outro local e ele recebe o adicional, o adicional aqui gera contribuição. Então cuidado para não confundir porque adicional e ajuda de custo de aeronauta é uma coisa. Tem legislação específica que prevê que não incida contribuição nem sobre ajuda de custo nem sobre o adicional. Mas quando se trata da consolidação das leis do trabalho, a ajuda de custo em parcela única por transferência do local trabalho não gera contribuição. Adicional sim, gera contribuição, tá? E se essa ajuda de custo for paga em mais de uma parcela, gera contribuição, tá? Porque aí desobedece os estritos termos que estão aqui e aí vai se aplicar aquela determinação contida no regulamento que qualquer pagamento feito em desacordo com a lei de regência mesmo que a previsão inicial fosse de não integrar o salário de contribuição, como houve desobediência a legislação que rege aquele pagamento vai ser parte do salário de contribuição sim. Diárias para viagem até 50% não integra. Em valor superior a 50% integra pelo seu valor total. Vamos lá. O estagiário de verdade, facultativo. O estagiário falso de mentira, estagiário, né? Que não cumpre os requisitos legalmente previstos para essa atividade vai ser o segurado empregado e a sua bolsa vai ser remuneração salário de contribuição. Agora, se for realmente um verdadeiro estagiário, a bolsa de complementação educacional que ele recebe não é salário de contribuição. Essa não é mais a lei que trata do estagiário. A lei que trata do estagiário é essa daqui. E ela nos diz que o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos. Primeiro requisito, o estagiário é um estudante, ele tem que estar matriculado e frequentando regularmente curso de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e nos anos finais de ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados os cursos pela instituição de ensino. Tem que ser celebrado, tá? Um termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino. E tem que haver compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas na grade curricular, no curso que ele está realizando. O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deve ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da empresa onde está sendo realizado o estágio, comprovado por vistos nos relatórios que aparecem aí, né, previstos nessa lei. O descumprimento, o descumprimento de qualquer dos incisos desse artigo, de qualquer obrigação contida no termo de compromisso, olha só, caracteriza vínculo de emprego do educando com a empresa, que é a parte concedente onde ele está realizando o estágio, para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. Por isso que eu digo sempre, verdadeiro estagiário que executa suas atividades nos termos dessa lei não é segurado obrigatório, se quiser contribui como facultativo, mas o falso estagiário que desenvolve atividades de estágio em desacordo com a lei, ele é considerado, na verdade, empregado, ele é um segurado empregado, tá? Bom, aí vem a participação nos lucros ou resultados da empresa, olha aqui, talvez o mais importante é isso aqui, não é salário de contribuição, a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga, quando paga, tá? Ou creditada de acordo com lei específica, tá? E aí a lei específica é a lei 10.101. Diz a lei 10.101 que a participação, né, nos resultados, no lucro, não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade. Mas o parágrafo segundo vai dizer que é vedado o pagamento de qualquer antecipação e distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil ou mais de duas vezes no mesmo ano. Então, tanto seria desobediência à lei pagar três vezes no ano, como seria desobediência à lei pagar a participação dos lucros em março e abril, porque eu preciso obedecer essa regra que diz que a periodicidade deve ser semestral, tá? Então, uma vez por semestre e duas vezes no máximo por ano, ok? Não é salário de contribuição o abono do PIS-PASEP, nós já vimos isso, não é salário de contribuição a importância que a empresa paga ao empregado a título de complementação do alçamento do alçamento do alçamento do alçamento do alçamento do alçamento. O alçamento do 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 um percentual de 91% sobre o salário de benefício. Portanto, essa renda vai ser de R$ 910, tá bom? Então, quem ganhava R$ 1.000, quando sai de auxílio-doença, R$ 910. Se a empresa, ela contratualmente garantiu pagar licença remunerada a seu empregado, aos seus empregados, ela vai ser obrigada a complementar o auxílio-doença. Então, o INSS vai pagar R$ 910, que é o auxílio-doença, e a empresa complementa o auxílio-doença pagando R$ 90, para chegar no valor da remuneração dele, que era de R$ 1.000. Aí, a pergunta é, sobre o valor do auxílio-doença aqui, gera contribuição? Não. Auxílio-doença não é salário de contribuição. Não é salário de contribuição. E esses R$ 90, a resposta é depende. Isso aí é a complementação do auxílio-doença. Se a empresa complementar para todo mundo, todos os empregados, não é salário de contribuição. E se a empresa só complementar para alguns, é salário de contribuição. Aí, eu pergunto a vocês, e os 15 primeiros dias de afastamento por doença, não é a empresa que paga? 15 primeiros dias, quem paga para o trabalhador é a empresa. Esse valor gera contribuição perfeitamente. Gera contribuição. A remuneração proporcional aos 15 dias, vão sofrer a incidência de contribuição. Vamos lá. Próximo. Parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira não são integrantes do salário de contribuição desde que obedeçam aos limites dessa Lei nº 4.870. Essa lei vai dizer o seguinte, que os produtores de cana, açúcar e álcool, eles ficam obrigados a aplicar em benefício dos trabalhadores industriais e agrícolas das usinas, destilarias e fornecedores em serviços de assistência médica, hospitalar, farmacêutica e social e importâncias correspondentes no mínimo às seguintes percentagens. 1% sobre o preço oficial do saco de açúcar de 60 quilos, 1% sobre o preço oficial da tonelada de cana entregue a qualquer título às usinas, destilarias anexas ou autônomas pelos fornecedores ou lavradores da referida matéria. 1% sobre o preço oficial do litro de álcool de qualquer tipo produzido nas destilarias. Então, o que é resultado da aplicação desses percentuais vai reverter em favor dos trabalhadores para assegurar esses trabalhadores serviços de assistência médica, hospitalar, farmacêutico e social. E esses valores que beneficiam os trabalhadores não são considerados salários de contribuição. Também não é salário de contribuição aquilo que uma empresa paga a título de previdência complementar. A empresa pode funcionar como patrocinadora de planos de previdência fechados ou pode também pagar planos de previdência em entidades abertas, em instituições financeiras. Quando a empresa custeia previdência complementar para o seu empregado, para os seus dirigentes, se a empresa oferecer a todos eles essa possibilidade de ter previdência complementar não é salário de contribuição. Se ela oferecer apenas a alguns, esses indivíduos vão ter um valor que a empresa desembolsa em benefício deles que vai ser considerado integrante do salário de contribuição. E aqui diz que quando a empresa paga essas contribuições para plano de previdência complementar que não pode, tem que obedecer o artigo 9º e o artigo 468 da CLT. O artigo 9º diz que vão ser nulos de pleno direito atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente CLT, na presente consolidação, e nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim desde que não resultem direto ou indiretamente prejuízos ao empregado sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado deixando exercício de função de confiança. Bom, aqui o que ele está nos dizendo é que quando uma empresa passa a pagar previdência complementar que ela não deve usar desse procedimento para escamotear as regras da CLT para substituir parcela salarial para criar alguma forma de prejuízo do ganho do trabalhador. Não pode criar unilateralmente regras no sentido de diminuir salário, fazer descontos, obrigar a trabalhadora até a pagar porque a previdência complementar é de natureza facultativa. Ninguém é obrigado a pagar a previdência complementar. E não é para substituir. eu pago a previdência complementar mas substituo outra parcela eu deixo de pagar uma rubrica que eu vinha te pagando até essa data eu reduzo o teu salário para poder pagar a previdência complementar. Então essas advertências vão nesse sentido. Vamos lá. Não é salário de contribuição quando a empresa paga assistência médica odontológica, medicamentos, óculos, aparelho ortopédico, despesas médicas hospitalares e outras similares. Olha aqui. Desde que a cobertura abranja totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. Não é salário de contribuição vestuário, equipamento, né e acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local de trabalho para prestação do serviço. Instrumental. Não gera contribuição, não é salário de contribuição. Não é salário de contribuição ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado quando devidamente comprovadas. Quilometragem rodada, quando a empresa paga o trabalhador que utiliza seu veículo por quilometragem rodada, isso daí não é ressarcimento de despesas comprovada. Isso aí é uma estimativa de gastos, tá? Dependendo de cada veículo isso pode ser diferente. Então aquilo que é pago sob a titulação de quilometragem rodada gera contribuição. O que não gera contribuição é quando o trabalhador faz o gasto com o veículo apresenta a nota porque ele abasteceu o veículo 150 reais a empresa o reembolsa daquele mesmo valor, tá? Aí sim é ressarcimento de despesas comprovada com utilização de veículo próprio ao serviço da empresa. Bom, essa 19 aqui eu chamo a atenção para um detalhe, tá? Aqui é o texto, né das parcelas não integrantes artigo 214, parágrafo 9 do regulamento. Esse texto aqui ele está desatualizado. Então quando vocês chegarem no regulamento artigo 214, parágrafo 9, inciso 19 não deem bola para esse texto porque o que vocês devem olhar é o texto que está na lei 8.212 porque a lei foi alterada em 2011 só que ainda não se alterou o regulamento então vocês vão fazer a leitura dessa parcela não integrante pela lei, tá? Lembram que parcela que a empresa pague para a educação básica para a educação profissional e tecnológica dos seus empregados no caso de educação básica a empresa pode pagar, né colégio tanto para os empregados quanto para os filhos dos trabalhadores que esse valor pago, né para a educação básica capacitação, educação profissional tecnológica não se considera como salário de contribuição desde que não seja o pagamento de educação usado para substituir parcela salarial e desde que o valor mensal do plano educacional bolsa de estudo considerado individualmente não ultrapasse 5% da remuneração do segurado a que se destina ou não ultrapasse o valor correspondente a uma vez e meia o salário mínimo o que for maior aqui ei aqui é só eu fecho isso daqui é? olha lá me entusiasmei aqui tá que perigo ia fechar a aula toda aqui o que for de novo lá vou eu o que for maior então me entusiasmei aqui quase que eu faço uma bobagem então se a empresa paga colégio para o trabalhador eu pego o valor da mensalidade tá e confronto o valor da mensalidade com 5% do salário com um salário mínimo e meio se esse valor da mensalidade estiver abaixo né do que for maior desses dois beleza aquilo não é salário de contribuição tá vamos lá bom lembrar que quando eu falo que a empresa paga educação básica e ela não esse pagamento não integra o salário de contribuição lembrar que educação básica é formada por educação infantil ensino fundamental e ensino médio educação superior é outro segmento que não está contemplado ali naquela parcela não integrante bom não é salário de contribuição e aqui foi revogada a bolsa de aprendizagem garantida adolescente até 16 anos de idade tá então isso aqui foi revogado não está valendo por que não por que número 1 é quando eu tenho tá menor aprendiz a partir dos 14 anos de idade ele é um segurado obrigatório e a bolsa dele vai ser considerada o seu salário de contribuição tá não é salário de contribuição tá é a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até 14 anos de idade de acordo com o disposto aqui na isso aqui gente tá primeiramente que isso aqui ficou fora isso aqui saiu lá da lei tá era pra ter sido retirado daqui e eu só retomo aqui o comentário não é pra ter menor aprendiz com menos de 14 anos tá não é considerado como salário de contribuição o valor recebido por né por conta da seção de direitos autorais não é salário de contribuição a multa que tem caráter indenizatório por conta de mora no pagamento das parcelas constantes da rescisão do contrato de trabalho então aqui né nós temos que é assegurado a todo empregado não existindo prazo estipulado para o término do contrato e quando não haja né dado o empregado não deu motivo para acessar a relação de trabalho o direito tá direito de haver do empregador uma indenização paga na base da maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa e aí na observância do disposto no parágrafo sexto o sujeito infrator a multa então foi multa foi indenização não gera contribuição exceção aviso prévio indenizado não é salário de contribuição o reembolso creche pago nos termos da legislação trabalhista observando ainda aqui na legislação previdenciária que a criança que vai pra creche tem que ter no máximo limite máximo de seis anos de idade quando devidamente comprovadas as despesas então a empregada da empresa colocou a criança na creche paga a creche pega o recibo leva na empresa pra receber o reembolso da empresa esse valor reembolsado se a criança não tem mais que seis anos a idade até seis anos não é salário de contribuição aí aparece uma coisa nova esse poxa vida nem tava na lei aparece no regulamento este reembolso babá é que o reembolso babá ele acabou sendo utilizado como alguma coisa que tem a ver com o reembolso creche porque existem mães que não colocam os filhos na creche deixam as crianças com babá e se utilizou na verdade em vez de brigar com as empresas que pagavam o reembolso babá aos funcionários se utilizou esse pagamento do reembolso babá para incrementar a formalização da situação dos empregados domésticos junto à previdência então quando uma empresa paga reembolso babá para um empregado ou empregada e esse empregado comprova número um a empregada está com a carteira anotada número dois está inscrita na previdência número três está com as contribuições em dia tá a empresa pode reembolsar o trabalhador que o valor do reembolso até um salário mínimo não gera contribuição então vamos lá não é salário de contribuição né o reembolso babá limitado ao menor salário de contribuição mensal ou seja um salário mínimo e condicionada a comprovação do registro na carteira de trabalho da empregada do pagamento da remuneração número quatro que ela tem que ter recebido a remuneração e do recolhimento da contribuição previdenciária pago em conformidade com a legislação trabalhista observado o limite máximo de seis anos de idade da criança então a criança que está ficando com a babá tem que ter até seis anos tá essa babá tem que estar com a carteira anotada tem que demonstrar que pagou ela a remuneração que ela está inscrita na previdência com as contribuições em dia certo e dessa forma até um salário mínimo de reembolso babá não gera contribuição não é salário de contribuição também não é salário de contribuição aquilo que uma empresa paga a título de seguro de vida em grupo desde que seguro de vida em grupo esteja previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e esteja disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes então se uma empresa pagar seguro de vida por liberalidade aquela empresa paga mas não foi por determinação não foi por conta de negociação coletiva não foi por conta dessa negociação foi por liberalidade da empresa ela quer pagar seguro de vida se é ela que quer pagar e não houve nenhuma determinação de negociação coletiva para isso vai gerar contribuição tá então se for disponível a todos os seus empregados e dirigentes e tiver previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho aí não é considerado salário de contribuição devendo observar o parágrafo 9 e o 468 que não é para escamotear as normas trabalhistas não é para causar prejuízo aos empregados tá bom aí temos o valor correspondente ao vale cultura que não está no regulamento mais uma vez a lei está mais atualizada e eu tive que buscar essa rubrica para que ninguém esqueça dela lá na lei 8.212 tá bom bom aí vem o parágrafo 10 esse parágrafo 10 é aquele que nos diz que as parcelas do parágrafo anterior ou seja as parcelas não integrantes do salário de contribuição quando pagas ou creditadas em desacordo com a legislação pertinente integram o salário de contribuição para todos os fins e efeitos sem prejuízo da aplicação das combinações legais cabíveis para identificar os ganhos habituais recebidos sob a forma de utilidades então utilidade não é pago em pecúnia é pago em natura sob a forma de utilidades o que se deve observar tá se é possível verificar através da contabilidade da empresa através de notas os comprovantes de despesa quanto se pagou a título de alimentação de transporte de aluguel ou seja é possível se verificar ali quanto foi aquela utilidade quanto foi a cesta básica que aquela empresa sem ter o PAT ela concedeu ao trabalhador então vou ver o valor da utilidade se eu não conseguir visualizar quanto a empresa gastou com alimentação com o transporte que ela forneceu aos trabalhadores eu vou ter que obter o valor das utilidades aplicando os percentuais estabelecidos em lei em função do salário mínimo aplicado sobre a remuneração paga se não houver determinação dos valores dessas utilidades então eu sei que aquela empresa ela fornece alimentação né in natura para os seus empregados só que eu não tenho elementos contábeis para poder quantificar o valor da alimentação então eu vou verificar na composição do salário mínimo quanto do salário mínimo corresponde a alimentação 20% então 20% do salário mínimo é destinado à alimentação então eu vou pegar a folha de pagamento daquela empresa vou verificar qual é a remuneração dos empregados aplicar aqueles 20% tá se a folha for de 10 mil reais eu aplico 20% da 2 mil reais eu vou entender que a alimentação fornecida correspondeu ao valor de 2 mil reais então quando eu tenho os elementos para constatar quanto se gastou com a alimentação ok mas se eu não tiver como quantificar o valor da utilidade eu quantifico aplicando os percentuais que estão previstos para a composição do salário mínimo para a alimentação para o transporte para a moradia aplico na folha de pagamento mesmo percentual tá o valor pago a empregada gestante inclusive a doméstica em função do disposto no ADCT tá quando se trata da estabilidade lá né da confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto integra o salário de contribuição excluídos os casos de conversão e indenização previsto no artigo 496 e 497 então a trabalhadora estável que permanece trabalhando tá que é proibido demitir sem justa causa ou arbitrariamente aquelas remunerações por ela recebidas são salário de contribuição mas se ela for afastada for demitida e se converter os valores em indenização a indenização não é salário de contribuição tá é o ADCT ele fala exatamente isso que a empregada gestante ela é estável é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação né da gravidez até cinco meses após o parto então ela fica na empresa fica recebendo salário ela não pode ser demitida naquele período e esse salário gera contribuição se for né decidido que realmente ela vai ter que ser afastada vai se pagar a indenização indenização não é salário de contribuição para verificar o limite de que trata o parágrafo oitavo e o inciso oito do parágrafo nove aqui nós estaremos falando de diárias para viagem não será computado no cálculo da remuneração o valor das diárias então vamos lá trabalhador ganha mil reais ele recebeu seiscentos reais de diária ora seiscentos de diárias vamos botar aqui diárias no valor de seiscentos reais valor das diárias superou cinquenta por cento da remuneração mensal que era de mil reais aí eu chego na empresa e digo olha você está pagando diária para um trabalhador que excede cinquenta por cento da remuneração mensal por isso o salário de contribuição vai ser de mil e seiscentos por quê? porque seiscentos supera cinquenta por cento de mil aí a empresa não mas a senhora não está sabendo calcular é assim ele ganhou mil de remuneração mais seiscentos de diária total mensal mil e seiscentos quanto que dá cinquenta por cento de mil e seiscentos cinquenta por cento de mil e seiscentos dá oitocentos reais ora ora oitocentos tá que é cinquenta por cento dos mil e seiscentos tá é a minha diária aqui foi menor do que oitocentos o que o parágrafo três está dizendo é que não é para fazer isso eu não posso somar a remuneração com as diárias e depois aplicar cinquenta por cento eu pego somente a remuneração aplico cinquenta por cento obtenho aqui quinhentos reais aí eu confronto a minha diária que é ela com esse valor aqui quinhentos que é a metade né cinquenta por cento tá ficou a diária em valor superior então essa diária é salário de contribuição tá vamos lá parágrafo 14 a incidência da contribuição sobre a remuneração das férias ocorre no mês a que elas se referirem mesmo quando paga antecipadamente na forma da legislação trabalhista então o trabalhador vai sair de férias em março tá até o final de fevereiro dois dias antes de sair de férias ele vai receber o adiantamento de férias esse adiantamento que é pago em fevereiro deve sofrer tributação? não não diz respeito a março? então é valor de base referente a março eu não vou pegar o adiantamento que foi pago adiantamento de férias que foi pago em fevereiro e recolher as contribuições até 20 de março não não vou fazer isso como se trata de férias gozadas em março o que vai acontecer? eu vou pagar as contribuições sobre as férias no dia 20 de abril ou seja 20 de abril é o prazo de recolhimento de contribuições para março parágrafo 15 o valor mensal do auxílio-acidente integra o salário de contribuição para cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria tá? observando sempre o limite máximo salário e auxílio-acidente repercutem no cálculo do salário de benefício e da renda da aposentadoria obedecido o teto parágrafo 16 não se considera remuneração não se considera remuneração direta ou indireta os valores que as entidades religiosas instituições de ensino vocacional gastam com os ministros de confissão religiosa membros de institutos de vida consagrada enfim com os religiosos em face do seu mistério religioso ou para a sua subsistência desde que desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado então a entidade religiosa destina ao religioso um valor x para as atividades religiosas para o mistério religioso um valor y para a sua subsistência esse valor não vai variar tendo em vista o religioso trabalhar mais trabalhar menos não é vinculado a quantidade de trabalho executado nem a natureza do trabalho então essa renda destinada ao religioso não é considerada como remuneração daí porque a renda que a entidade destina ao religioso não vai ser utilizada para definir o salário de contribuição o salário de contribuição do religioso vai ser um valor por ele declarado até o teto ok e o artigo 215 vejam que ele foi revogado ele tratava da base para o facultativo e para o contribuinte individual que era no passado o salário base organizado segundo a escala de salário base acabou a escala de salário base quando eu falo de contribuinte individual o salário de contribuição dele é a remuneração até o teto quando eu falo de facultativo o salário de contribuição dele é um valor declarado até o teto e aqui só lembrar que o segurado empregado inclusive o doméstico que tenha mais de um vínculo deverá comunicar a todos os seus empregadores mensalmente a remuneração que ele recebeu até o limite máximo do salário de contribuição envolvendo todos os vínculos para que o empregador possa apurar corretamente o salário de contribuição sobre o qual deverá incidir a contribuição desse segurado bem como alíquota ele tem um emprego onde ele ganha 3 mil tá ele ganha 3 mil reais no primeiro emprego ele ganha 2 mil no segundo emprego ora ele não pode contribuir sobre 5 mil aqui ele vai sofrer o desconto ok aqui ele vai avisar o empregador de que ele tem outra remuneração portanto em vez de tributar os 2 mil segundo o empregador no que diz respeito a desconto da contribuição efetuada sobre o salário dele só vai ter sobre 1.159 só vai fazer o desconto sobre 1.159 de modo que esse mais esse aqui 3 mil mais 1.159 alcance o teto pronto parou de descontar a contribuição outra coisa quando a pessoa tem vários empregos várias remunerações é preciso definir a alíquota a alíquota é de 8, 9 ou 11% portanto eu tenho que somar todos os ganhos mensais para verificar tendo em vista o total da remuneração mensal se é caso de descontar 8, 9 ou 11 se um empregador não sabe da existência de remuneração em outro pode calcular a contribuição equivocadamente tá bom o segurado com mais de um vínculo ele tem que apresentar os comprovantes de pagamento dessas remunerações isso inclusive no caso do doméstico relativamente ao mês anterior ao da prestação de serviços ou declaração sob as penas da lei tá e ele vai declarar que ele é segurado empregado e vai consignar qual é o valor da contribuição que foi descontada naquela atividade ou que a remuneração atingiu o teto então é preciso que ele declare tá para o outro contratante que ele tem esse outro vínculo quanto ele ganhou qual foi a contribuição já descontada pelo outro tá identificando inclusive a outra empresa ou as outras empresas ou o empregador doméstico para quem ele prestou serviço bom se o segurado receber mensalmente remuneração igual ou superior ao limite máximo do salário de contribuição essa declaração que ele é obrigado a fazer pode abranger várias competências dentro do exercício devendo ser renovada tá após o período indicado na referida declaração ao término do exercício em curso ou ser cancelada caso haja rescisão do contrato de trabalho então o que que acontece o empregado tem dois empregos ele ganha cinco mil todo mês cinco mil cinco mil cinco mil é óbvio se ele ganha cinco mil todo mês não vai haver nenhum desconto no segundo emprego que ele porventura tenha então em vez de fazer a declaração mês a mês o empregado faz uma declaração relativa a todo o exercício para que o outro contratante não desconte em nenhum mês a mesma declaração vai servir para provar para o segundo contratante que ele ganha o trabalhador ganha o teto no seu primeiro emprego que o segundo contratante não está obrigado durante aquele ano a fazer qualquer desconto para não ultrapassar o teto bom o segurado ele deve manter uma cópia dessa declaração junto com os comprovantes de pagamento para apresentar ao INSS ou a fiscalização da receita e também se aplica isso ao trabalhador avulso quando ele tem atividade também como empregado então quando as pessoas tem mais de um vínculo onde existe a ultrapassagem do teto elas vão ter que ou declarar mensalmente para o contratante o segundo contratante que elas já tem desconto sobre o teto ou elas vão apresentar essa declaração uma vez ao ano ou se houver rescisão de um dos vínculos aí isso vai ter que ser revisto para que o segundo contratante não efetue desconto de contribuição acima do teto e para que o segundo contratante consiga calcular corretamente a contribuição de 8, 9 ou 11% ok? bom, aqui nós encerramos tá? as aulas de salário de contribuição até a próxima aula e aí e aí e aí e aí e aí e aí